Olha isso galerinha, vim colher umas laranjinhas e levei uma carreira dessas abelhas aqui, olha, levei uma mordida na testa, você sabe que a abelha é essa, ó, é bravo viu, olha quanta laranja vem bem pertinho dela, ó Tá vendo aí galerinha, tem que falar bem baixinho, senão elas vem, vem que vem, viu, se você souber você deixa aqui nos comentários que abelha é essa daqui E agora eu vou mostrar ali umas flores pra vocês Elas estão bem quietinhas agora, vê se eu mostro umas flores ali pra vocês, tá chovendo, caindo uma aguinha A abóbora do seu José tá bem cobertinha aqui Ela tá bem cobertinha ali, em modo a chuva também E a chuvinha já vem arrodeando por ali Olha, completa flores Estão já botando as florzinhas Olha Olha galerinha, que coisa linda Tudo lindo, lindo, lindo Olha essa Tá vendo aí Muitos frutos Maravilhoso As bonequinhas do milho Tudo lindo, lindo, lindo Olha Maravilha Olha o feijão como tá lindo Abençoado o feijãozinho Batata E agora eu vou mostrar as flores pra vocês Olha aí galerinha como estão minhas plantas hoje Depois de muita chuva, viu Aqui no agreste de Pernambúrcuro Olha como estão As flores já estão brotando Que lindo, rapaz Tá vendo aí Aí Essa daqui é rosa 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 E essa é branca Aí minha cunhada me deu Fez uma doação pra mim Olha como essa tá linda Fiz já duas mudinhas aqui, ó Que eu quero encher isso aqui todinho dela Minha cunhada me deu Essa daqui é vermelha Essa daqui é outro tipo de vermelho E essa daqui é amarela Eu coloquei aqui, ó No dia das mães Vamos dar uma olhadinha pra ver como é que tá Ó, ainda não saiu as raizinhas não Ó, ainda não tem raiz ainda Mas elas estão bem firmezinhas As folhas Logo, logo Vão tá brotando, né Muito bom demais Mas quem gosta de planta É uma maravilha Aí, galerinha Ela me deu essa daqui também Ó Ela riu um pouquinho É linda, né Ó, o presente de Crote, como tá Eu digo crote, mas não é crote não É outro nomezinho Que eu esqueci agora Olha aí, tá vendo, galerinha Essa daqui também é branca Essa daqui é outro tipo de vermelho Eu já tenho vídeo dela aqui no canal Tá vendo aí E agora Ó Essa daqui ainda não botou nenhuma flor ainda Só tá crescendo até umas horas aqui, ó Crescendo bastante E não bota flor Eu quero mostrar a flor dessa planta pra vocês Pra você ver como é linda Olha aí que coisa linda Já tá tudo no matagal aqui, ó Uma flor Flore Um monte de flores misturadas Juntos e misturadas, né Ó Aí